Aqui é pra falar de peça charmosa, vamos pra esse lindo aqui, lançamento, ele veste até o 42, todo no tecido de viscolinho, a manga dele, meninas, é todo nesse detalhe de manga morcego, que fica perfeito, você consegue ajustar, porque a manga dele tem esse caimento do lacinho, lindo, sofisticadíssimo demais, e veio ele em várias opções de cores. Aqui eu tenho certeza que eu vou conquistar o coração de muitas agora, o nosso chamise, vou seguir ele no tamanho G, que veste até o 46, acho que o 48, eu não vou arriscar o 48, porque é viscolinho, se fosse duna, eu arriscava você levar quem usa 48, mas como ele é viscolinho, eu só falo realmente até o 46, porque olha só gente, bem larguinho, ele veio até o comprimento, você tava vendo que ele chega até no comprimento midi em mim, porque ele realmente veio bem soltinho, eu sei que vocês vão amar demais quando eu soltar esse vestido, perfeito, perfeito. Foi aqui que pediram reposição, olha só quem chegou, não poderia jamais finalizar a prova do hoje, ser esse lindo aqui, né, se bem que a gente tá bem longe de terminar, ainda tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês. E daqui a pouco começam os nossos promocionais, vocês acham que, eu sei que vocês estão sentindo falta, que até agora eu não apareci por aqui com eles, né, mas calma que eles vão chegar daqui a pouco. Olha o nosso lindo, fantástico, todo em tecido de alfaiataria, com a manga toda bordada, gente, o preço que eu consegui pra vocês foi coisa assim, surreal demais, surreal mesmo. Esse modelo maravilhoso, gente, que tava de 220, 219,90, está saindo por apenas 195, gente, tá inacreditável, sério. E tem ele no tamanho P, M e G, é muito, muito chique, muito, muito elegante. Olha a riqueza dele nesse tom, que ele lembra meio como se fosse um tom de nude, sabe? Lindo demais o laço, eu já não fiz o lacinho pra frente, já amarrei o lacinho pra trás e eu achei que ficou com uma pegada bem slim, bem chique mesmo. Amei, amei, amei. Gente, esse borradado dele na manga tá muito, muito, muito chique. Claro que não iria faltar a reposição das nossas calças em alfaiataria maravilhosa. As nossas calças meninas vieram em várias opções de cores, branco, bege, preta, verde, na verdade, dois tons de verde e também no pink. Cada uma mais linda do que a outra. Todas também vieram no tamanho P, M e G. Olha como ficou linda essa outra composição com a nossa calça verde. Eu já coloquei com a nossa blusinha, que tá sendo sucesso aqui no direct por vocês. Nossa blusa toda de listrinha com detalhes, ó, todo bordado na linha, esse detalhezinho aqui dela. Perfeito, perfeito. Olha como ficou linda essa composição, gente. Perfeito, chique, clean, maravilhosa e super estiloso. Agora a gente vai pra outra reposição muito querida por vocês. Nosso modelinho também canelado, que ele veste tranquilamente até o 44, com barrinha dupla, gente, super confortável. Coloquei com escarpão, mas ele fica lindo também pra você usar de rasteirinha, pra quem quer usar ele no dia a dia. Ele fica maravilhoso demais. E tem ele em várias opções de cores. Claro que vamos já dar início aos maravilhosos de crepinho. E eu não poderia deixar de começar se não fosse com o nosso modelo sensacional, né? Esse modelo aqui é febre por vocês. E veio ele nessa cor, nesse branquinho, super desejado também. Olha como ele tá vestindo super bem. Ele, ó, tem essa fenda aqui nas laterais. Maravilhoso, malha crepinho. Veste do 38 até o 44, 46. Olha a reposição também no nosso modelo de crepinho. Veste até o 44. Do 38 ao 44. Gente, ele todo cruzadinho aqui na parte da frente. Então, mamãe de plantão, ele é excelente pra amamentar. Tanto pra usar durante toda a gestação, quanto depois que ganhar neném. E veio ele várias, várias estampas, gente, por apenas R$ 49,90. Outro modelo reposição e com estampa nova. Esse nosso lindo aqui também, crepinho. Que ele é bem fluido. Olha só. E olha, tô de salto. Lembrando que eu tenho 1,60. Com o salto aqui, eu fico com 1,70. Esse daqui mesmo eu fico com 1,70. E olha só como ele fica. Maravilhoso. E ele tem esse detalhezinho aqui de amarração. Que você consegue amarrar no busto. Que fica perfeito. Lindo demais. Ele veste também do 38 até o 44, 46. Gente, olha pra essa outra estampa também. Como ela tá linda demais. O que eu amei essa semana deles foi que as estampas se superaram, viu? Estão perfeitas. Mais um modelo que chegou também em estampa nova. Esse lindo com babado duplo. Tem detalhes em botõezinhos aqui na parte da saia. Mas é só detalhe mesmo. Esses botões aqui, eles não abrem não, tá? Ele veste também até o 44, 46. Manguinha flare. Sem nenhuma abertura nas costas. A malha de crepinho é super confortável. Lindo demais. E as estampas estão divinas. E olha só esse lindo também. O nosso modelo sucesso estampado. Veio tanto no liso quanto no estampado. Consegui reposição das duas formas pra vocês. Lembrando que é do mesmo tamanho. Ele também veste do 38 até o 44, 46. Olha que lindo o detalhe da manguinha dele, gente. Perfeito. Olha que graça essa outra estampa dele, gente. Lindo, 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 lindo. Sério. As estampas. Divina. Outra reposição fabulosa é esse daqui, gente. Veste até o 46. É lasteque na cintura. Tem a manguinha com quatro babados. Detalhezinho da fenda. Na verdade, ele não veste nem o 38. Porque, ó, ele tá bem folgadinho aqui em mim na cintura. Ele é do 40 ao 44, 46, tá? Olha que linda essa manga dele. Perfeito, perfeito. E reposição também do nosso querido, em laser, babado duplo, todo forrado. Veio várias opções de cores dele. Ele é lindo. Fica lindo pra você usar no final de semana. O tecido todo trabalhado. Veste tranquilamente até o 42. Do 38 ao 42. Perfeito. Olha essa reposição. O nosso fliçado com zíper. Tá, gente? Pensa numa semana que eu caprichei em reposição. Foi essa. Caprichei de verdade. Esse maravilhoso. Todo no tecido duna. Que ele veste do 38 até o 42. Veio várias opções de cores. Mamãe de plantão. É uma ótima peça pra amamentar por conta do zíper. Que aqui o zíper você consegue regular. Então é ótimo pra amamentar. Perfeito demais. Mais uma reposição que chegou por aqui. E também chegou em cores novas. O nosso modelinho em ribana com listras aqui na parte da frente. Ele veste do 36 ao 42. Golinha alta. Manguinha princesa. Perfeito demais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.